Novo diretor da Agência Espacial Russa avisa que o país abandonará a Estação Espacial Internacional. Quais são os riscos dessa ação russa para o nosso planeta, uma vez que sem a participação dos russos, a ISS pode se chocar contra o nosso planeta? Será que é o fim das viagens espaciais para os russos? Bom, pra você entender tudo isso, você vai precisar acompanhar o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento e informação e claro, muito conteúdo. Olha só que manchete interessante e preocupante. Temos aí o Putin, presidente da Rússia, avisando junto com o novo diretor da Agência Espacial Russa que a Rússia abandonará a ISS, a Estação Espacial Internacional. Bem, você sabe aí o que é essa estação? Você sabe qual é a função dela? Bom, então vou te contar rapidinho, antes de irmos para as manchetes. Bom, é bem assim. Em 1998, foi criado um consórcio de algumas agências espaciais. A NASA, Agência Espacial Americana, a Agência Espacial Russa, Japonesa, Europeia e Canadense, para construir um grande projeto e muito ambicioso de uma grande estação espacial em órbita no nosso planeta. Essa estação serve como um laboratório científico para experiências com gravidade zero, ou seja, sem a influência da gravidade do nosso planeta. E desde 1998, a estação foi construída e opera no espaço. Ela é operada em conjunto por várias agências espaciais, mas com destaque, obviamente, para a Agência Americana, a NASA e a Agência Espacial Russa. Desde a aposentadoria dos ônibus espaciais dos Estados Unidos, o único país que está enviando astronautas e cosmonautas para o espaço, inclusive suprimentos e equipamentos, são os foguetes russos, que são bem velhinhos, de tecnologia já um tanto quanto ultrapassada, porém muito confiáveis. Bom, já que a Rússia e os Estados Unidos têm uma ligação já há algum tempo, desde o fim da União Soviética, uma cooperação no espaço, por que essa história agora de abandonar a estação espacial? O que está acontecendo? Bom, para isso a gente vai precisar ver as manchetes aí que eu separei para você no dia de hoje. Fica bem ligado aí. Primeira manchete do Estado de Minas diz assim, Rússia deixará a Estação Espacial Internacional depois de 2024. Pois é, o contrato, o acordo entre essas agências, de fato, vai acabar em 2024, mas a agência americana imaginava que ele poderia ser prorrogado até 2030. A Estação Espacial aguentaria, ISS é a sigla de Estação Espacial Internacional, sigla em inglês, poderia aguentar em 2030, mas eles precisam dos russos para isso. Vamos lá para as letrinhas pequenas. A Rússia deixará de operar a Estação Espacial Internacional, ISS, após 2024. Decisão que coloca em risco a sobrevivência da plataforma em meio a tensões pela ofensiva russa na Ucrânia. Mais uma vez, o conflito da Ucrânia envolvendo questões econômicas e agora científicas, no caso agora com relação à exploração do espaço. Vamos lá para poder entender isso aí. É óbvio que devido às sanções colocadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Reino Unido com relação à Rússia, a Rússia está bastante descontente com esses países que são parceiros da Rússia na exploração do espaço, lembrando que os Estados Unidos e a antiga União Soviética eram rivais e inimigos no espaço. Só que desde o fim da União Soviética, tanto a Rússia, que faliu e ficou sem nenhum dinheiro durante os anos 90, ela se aproxima e passa parte de sua expertise, de seu conhecimento para a NASA e forma-se ali uma espécie de consórcio para que o espaço seja explorado de forma conjunta, o que, na minha opinião, é muito mais inteligente do que essa rivalidade. Embora a rivalidade tenha produzido grandes feitos, o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, da União Soviética, o primeiro passo na Lua, do Neil Armstrong, dos Estados Unidos. Mas agora as agências agem em conjunto. E aí, devido à guerra da Ucrânia e às sanções, a Rússia decidiu que não irá mais operar a estação espacial a partir de 2024. O novo diretor já disse que irá cumprir todos os contratos até 2024, que é onde o contrato está em vigor, mas a partir daí a Rússia não irá mais trabalhar com essa estação. Agora, por que a saída da Rússia desse projeto, da ISS, coloca em risco a existência da própria plataforma? Olha que interessante isso. Quando a plataforma foi pensada lá no final dos anos 90, sempre houve uma rivalidade entre a Agência Espacial Americana, a NASA, e a Agência Espacial Soviética, que posteriormente passou a ser russa. Por isso, eles construíram uma estação espacial modular, no qual tanto o módulo americano quanto o módulo russo são necessários estarem funcionando simultaneamente. Não é possível somente os americanos operarem a estação e também não é possível somente os russos operarem a estação. Tem que haver um conjunto, uma combinação aí dessas duas agências. Porque do lado americano, você tem algumas partes do funcionamento da estação, por exemplo, o suprimento de oxigênio fica do lado americano, então, se os americanos quiserem, não tem oxigênio para dentro da estação e aí não tem como operar. Por outro lado, toda a parte de navegação da estação e de sustentação fica do lado russo. Ou seja, para a estação de fato se manter em órbita, fazer todas as correções de rota, desviar do famoso lixo espacial, que são restos de foguetes e satélites que estão no espaço, só os russos podem fazer, os americanos não podem. Agora, imagina, os russos saindo e simplesmente abandonando, não operando mais a estação. Seria como se fosse uma casa abandonada. E sem essa parte, a parte americana não ia funcionar. Como é que os americanos iriam controlar essa outra parte que fica no lado russo? Você pode ter certeza que os russos não darão acesso, assim, gratuitamente aos americanos, uma vez que hoje, Rússia e Estados Unidos se colocam em lados opostos, por exemplo, na questão da Ucrânia, na questão das sanções. Então, de fato, a plataforma está em risco e isso é uma perda para o mundo como um todo. Por exemplo, o astronauta brasileiro, o Marcos Pontes, que hoje é ministro de Ciência e Tecnologia, ele, quando foi ao espaço, ele fez todo o seu treinamento pela NASA, mas ele foi ao espaço por um foguete russo, o Soyuz. E... Soyuz, exatamente isso. Inclusive, ficou na estação espacial durante alguns dias. Então, ela é uma base científica para vários astronautas de muitos lugares do mundo. Japoneses, canadenses, italianos, franceses, ingleses, americanos, russos, enfim. Muitos astronautas, pesquisadores, cientistas de vários países já estiveram nessa estação e agora a Rússia ameaça abandonar. Ainda não está certo, mas é algo bastante preocupante. Agora, vamos ver aí, na segunda manchete, o que a Rússia, de fato, pretende com isso. Olha só, manchete da BBC. O que a saída da Rússia pode significar para a Estação Espacial Internacional? Vamos lá para as letrinhas pequenas. A Rússia anunciou nesta terça-feira, 26 de setembro, que deixará a Estação Espacial Internacional, ISS, após 2024. E agora se liga nessa parte aqui, acompanha aí. E construirá sua própria estação. Meu amigo, será que a Rússia tem condições, tem tecnologia e principalmente tem grana para construir uma estação espacial sozinha? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Com certeza, tecnologia e capacidade eles têm. Para quem não sabe, no passado, lá no auge da Guerra Fria, a Rússia tinha a sua própria estação espacial, só dela, a Estação Espacial Mir. E essa estação ficou muito velha, foi destruída, se chocou inclusive contra o planeta Terra de forma proposital e deixou de existir, uma vez que a ISS passou a ser criada. Mas olha que interessante, a China já tem a sua própria estação espacial e é independente, é sozinha. Somente a China construiu e somente a China opera. Então a Rússia está mandando essa, que vai construir a sua própria estação. Inclusive, o novo presidente da agência espacial disse que isso é ponto prioritário na sua gestão, construir uma nova plataforma. Contudo, não vai ser tão fácil, porque os americanos também não vão facilitar. E aí tem uma questão. Uma vez que a Rússia invade a Ucrânia e os Estados Unidos, junto com a União Europeia e Reino Unido, colocam sanções com relação à Rússia, muitos produtos que a Rússia precisa para construir essa estação, desde computadores, alguns produtos tecnológicos e até matéria-prima, estão proibidos de serem vendidos para a Rússia. Então a Rússia vai ter grande dificuldade de encontrar esses equipamentos e essas matérias-primas para poder montar a sua própria estação, mesmo que eles tenham dinheiro. Lembrando que uma estação desta custa bilhões de dólares e a Rússia vai passar por um grave momento de recessão. A economia da Rússia, ano após ano, vai entrar em declínio, porque com as sanções a Rússia vai vender cada vez menos e vai ter problema. Mas aí eu quero saber, você acha que a Rússia tem condições de fato de construir uma estação? E outra, você acha que ela está certa? Você acha que ela tem que de fato abandonar essa parceria com o Ocidente, com a Europa, com os Estados Unidos e construir a sua própria estação espacial? Quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários. Mas antes de você sair, deixa eu te dar mais uma informação importante. Você já deve ter estudado na escola a questão da corrida espacial, que durante a Guerra Fria, segunda metade do século XX, ela focou em dois países, em duas agências espaciais estatais, controladas por governos. A NASA, controlada pelo governo americano, e a agência espacial soviética, controlada pelo Partido Comunista da União Soviética, e posteriormente pela Rússia, depois que a União Soviética acabou. Só que agora nós estamos vivendo uma nova espécie de corrida espacial. E por incrível que pareça, os atores principais não são mais os Estados, e sim empresas privadas. Hoje, a Rússia, que basicamente é o único país que consegue lançar, com segurança e com certa recorrência, equipamentos, suprimentos para o espaço, através dos seus foguetes, ela está perdendo essa capacidade para empresas privadas. E adivinha quem é o cara do momento na exploração espacial? Ele mesmo, o bilionário, dono da Tesla, Elon Musk, que também é dono de uma grande empresa de exploração do espaço, a SpaceX, que já constrói foguetes que inclusive são reaproveitáveis. Você já deve ter visto aí na internet alguns foguetes da SpaceX que decolam, vão para o espaço e depois pousam em segurança. Então agora, empresas privadas, não só a SpaceX, a Blue Orange e até a Virgin, vão concorrer aí pela exploração do espaço. Então a Rússia, na minha opinião, vai sim perder espaço nessa corrida, porque a Rússia não tem a mesma capacidade de investimento dessas grandes empresas. Agora, sem dúvida, a Rússia tem muita experiência aí nessa questão. E aí, cena dos próximos capítulos, vamos aguardar para ver se de fato, em 2024, a Rússia vai abandonar a ISS. Vamos ver como é que os Estados Unidos vai lidar com isso e principalmente se a Rússia vai ter capacidade de construir a sua própria estação ou se simplesmente ela não irá mais ter viagens espaciais e serão as empresas privadas que vão dominar todo esse setor. Bom, mas para isso, para você saber de tudo e ficar bem informado, você vai precisar fazer o seguinte, ó, clicar aqui, bem aqui na logo do canal, se inscreve, badala o sininho das notificações para você receber todos os vídeos 6 horas da manhã cedinho para você já ficar bem informado e, claro, deixa o like porque ele ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Tamo junto? Posso contar com a sua ajuda? Então um beijo do Tobi e a gente se vê no próximo episódio.